Olá! Neste vídeo trouxemos inspirações de vasos em formato de corpo, onde os cabelos andam fazendo a diferença. Vamos lá! Temos vários modelos que vão te conquistar e certamente você vai desejar um aí no seu jardim. A não ser que você já tenha. Se já tem, conte pra gente nos comentários qual é a reação das pessoas quando vem. Veja que legal este vaso, que é bem completinho, até com o tronco de um homem. E como aqui vale a criatividade, ficou um charme esses óculos escuros. Viu como os cabelos fazem a diferença? Quer ver um modelo mais inusitado? Veja este vaso, que é uma cabeça já ligada aos pés. Estilos de cabeça é o que mais trouxemos por aqui. Veja esta cabeça de boneca feita em cimento. Você pode fazer em casa, mas se você não tem tanta habilidade com cimento assim, e está difícil encontrar um vaso desse por aí, não se preocupe. Se tiver alguma boneca quebrada por aí, é só fazer como neste exemplo. Use ela e plante sua plantinha favorita. Pronto, já deu um diferencial em seu jardim. E não são apenas cabeças humanas que trouxemos de inspiração. Temos cabeças de animais também. Veja que lindas! Vamos para uma ideia um pouquinho diferente. Olha estes vasos em formatos de dentes. Se você observar, qualquer planta pode ser utilizada nesses vasos. E nesse caso, a brincadeira da escolha do tipo de cabelo para seu boneco vai ser sua. Sejam cabelos longos ou curtinhos. Temos certeza que entre tantos modelos lindos, você vai querer ter um desse aí na sua casa. São muitos modelos que você pode combinar, dando um ar mais moderno, antigo, despojado. Mesmo assim, se ainda estiver difícil para você ter um desse por agora, que tal estes vasos comuns com fotos impressas? Dica legal para montar um conjunto de vasos com as fotos da família. Para decorar sua casa ou até mesmo uma festa. Criativa, não? Se você gostou das inspirações, deixe seu like e caso não seja inscrito, corra lá e se inscreva. Ative as notificações para não perder nenhuma inspiração que postamos diariamente aqui no canal. Agradecemos sua companhia e te esperamos no próximo vídeo. Até lá!